Música Personaliza o Rodrigo Faro para ele ficar mais divoso Hummm Fica aqui que agora você é o destaque do vídeo Eu vou tirar a tela verde, eu preciso de mais espaço, ok? Mas não é quarta-feira, eu dei tela verde É sim, não é quarta-feira, mas... Ai! Música A treinar o seu... Como treinar o seu unicórnio? A jogar a bola? Abre! Meu namo... Meu Deus do céu, eu já vi a foto do namorado Não desejarás a mulher do próximo... Sim Meu namorado e eu somos cosplayers E eu também sou fotógrafa Por isso quem tirou essas fotos foi euzinha A última sou eu no colo dele graças ao temporizador Ok... Giovanna, vamos conversar sobre o seu namorado Ele não é mais seu Só isso mesmo, obrigado pela conversa Brother do céu Hummm 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 Se essa teia pega em mim Oh! Me levou Ele me pegou na teia, não tenho o que fazer Giovanna Perdão, perdão Hummm Giovanna, quem você está fazendo nos braços do meu homem? Hummm Ahhhhh Som Se tu desligar No meio dessa gravação Eu juro Que eu vou te colocar dentro de um lugar Que tu nunca mais vai ver A luz do dia Criei uma conta no twitter só pra mandar essa foto Nunca deixe seu pé fora da cama Se não, o diabo pode comer ele Ai Meu Deus Meu Deus Menino me passou uma cartinha na sala Fiquei... Nossa, que nostalgia viu Passar a bilhetinha, passar a cartinha Atingiu aqui no coração Fiquei vermelha e felizona lá Mas quando eu ia abrir Ele falou Ei, não é pra você não Passa pra menina atrás de você Ai, desculpa, não tem graça Deve ter sido um momento bem constrangedor Não estou de nenhuma maneira usando o seu constrangimento para entretenimento pessoal Ou no meu canal no Youtube Mister Guga Sabe quando você coloca seu pinto pra trás? Tentando imitar uma vagina Sei Pior que eu sei E as namoradinhas? It's a... Temos um vencedor turma Ana Eu ia perder meu BVL Ok, parem de falar BVL Aqui, chega Chega de BVL É BV É Boca Virgem Selinho Não conta Selinho Não, arrepintam comigo Selinho Não entendo Ai, perdi meu BVL Se meu filho chega pra mim e fala isso Pera, eu não tenho filho Se eu tivesse um filho e ele chegasse pra mim e falasse Pai, perdi o BVL Agora só falta o BVL Palhaçada Palhaçada Pietro Pediu uma menina em namoro No último dia de aula da quinta série Depois nunca mais Mas como nunca terminamos de fato Já vai fazer três Quando me pediram em namoro pela primeira vez eu respondi obrigado Mas isso não é um bug mental Conhecendo vocês do jeito que eu conheço turma Vocês tem que dizer assim Obrigado, pelo amor de Deus Amém, obrigado Acabando Luba wins Fatality GLEEP Eu estava em um evento de anime com minha maravilhosa fantasia de dinossauro Então avistei outro dinossauro no horizonte, de longe Nossos olhares se cruzaram e foi amor à primeira vista Ela veio correndo até mim e nos beijamos Sem encostar as mãos, pois temos bracinhos pequenos Nunca mais vi ela depois daquele dia É fanfic, Lucas, provavelmente não perdi o BVA ainda Por causa da fantasia de dinossauro Poxa, eu tava tão investido na história Aí Manda agora e não pense que é zoeira Eu só quero aparecer na próxima turma-feira Eu queria que o Luba estivesse comigo Só que daí eu lembrei que ele não é meu amigo Que horror, mano É claro que eu sou teu amigo, cara Vem cá, me dá um abraço Reação de uma colega de curso ao vídeo do 1º de abril Deem-lhe um desconto Ela não conhece o Rodrigo Raro Ha-ha-ha, beijos de Portugal Beijo, Portugal Ah, ok Hum, as melhores pegadinhas do 1º de abril, ok Depois me diz o que achaste Mete medo a quantidade de cartazes em forma de pistola Que ele tem Meu único talento é conseguir movimentar os dois lados da língua Aaaaaaah What the fuck? 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 O que é isso? O que é isso? Lá estava eu na escola com 16 anos E vem um mimenino falar com minha pessoa E ele pergunta se quer sair comigo Observação, sou gay E eu aceito até porque ele era legal Pois bem No dia seguinte ele foi à minha casa com aquelas bolsas pra levar violão Ok Mas o problema foi que não era em um violão E sim um daqueles consoles enormes E eu perguntei Se aquela enorme atrocidade era pra mim E ele disse que não Fica Mas sim Que era pra mim pôr nele Eu li console Eu achei que ele tinha levado um fucking Playstation 4 Pra casa do menino Pra eles jogarem videogame Essas coisas acontecem pra um Matheus coloca uma musiquinha inspiradora Por favor Vocês tem que entender que essas coisas acontecem Por um motivo Certo? Se isso nunca tivesse acontecido De lane você nunca teria me contado E eu nunca teria transformado em um vídeo E eu nunca teria essa oportunidade pra dizer Torne-se Um membro Viu? Amém O crush disse que se ganhasse um peru assado de natal Estaria de bom tamanho Meu Deus do céu Meu Deus Um dos meus talentos além de ser trouxa É que eu consigo dobrar os dois dedos assim De uma vez E eu não sei nem se você tá lento Mas sai Não é Não é um talento Sinto lhe informar Mel Quando eu tinha seis Eu pensava que bebê saia pelo Uau Não é mesmo Bebê não sai pelo cu Não Mas tem umas pessoas que saíram Viu Porque é cada bosta que a gente encontra Não foi comigo E sim com a minha tia Aham Ela tava em um velório Ai meu Deus E na hora que ela ia falar com a família Ela acabou dizendo meus parabéns Quando na verdade queria dizer meus pêsames Vou ensinar vocês a se livrar de uma facada Vamos Eu sou um dos meus pêsames 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 Além de cosplayer também faço trabalhos voluntários como Homem-Aranha Um beijo na boca Eu fiquei muito feliz Mas ela terminou comigo no outro dia Desculpa não tem graça Pelo menos você teve um dia de namoro Muito mais do que muita gente Quer se meter comigo? Ah? Ah? Opa Mano Senna Big Chungus Foi quando eu tinha 12 a 13 anos Uns amigos Uns amigos disseram que tinha uma menina querendo ficar comigo E eu tava jogando Clash of Clans Eu me disse que tu parou de jogar Clash of Clans Por causa de uma Mandei eles me deixarem em paz Que eu tava atacando uma vila Ai os família amigo Eu não entendi essa parte mas tudo bem Pegaram meu celular e me obrigaram a ir lá PS Eu sabia que eles iam devolver alguma hora Mas eu queria muito terminar o ataque à vila No fim perdi o ataque e o bevê Ahahahah Arroba Era noite de natal Ava Eu e minha família fomos abrir os presentes Eu fui toda feliz Abrir o presente que minha avó me deu Porque ela é burguê Então seria um presente bom Era um desodorante Nunca me senti tão ofendida e fedida Em toda minha vida Humilde vida Eu tinha ido pra praia com meus amigos E com meu namorado E deu nisso Eu ri pra caralho Aaaaaah Aaaaaah Ah ele Eu não sei Aaaaaah Aaaaaah Fabricio Franklin Com mais ou menos 4 meses de namoro Não lembro se foi antes ou depois do natal Mas foi nessa época Fui conhecer minha sogra Comprei chocotone Buh Chocotone e sorvetes para comer lá Chegando em casa Estávamos Minha namorada Minhas duas cunhadas O namorado de uma das cunhadas Minha sogra E eu Ok Enquanto minha namorada colocava os sorvetes para servir Minha sogra me perguntou Agora a pergunta que eu sempre quis fazer Quais são suas intenções com minha filha? Não sei Não sei Não consigo imaginar nenhum cenário Em que alguém pergunta isso de uma maneira não irônica E antes mesmo de eu começar a responder Minha namorada disse Calma mãe Ele nem comeu ainda Por essa eu não esperava Ela se referia ao sorvete Mas todos no recinto interpretaram de outra forma Todos riram Minha namorada ficou vermelhaça E eu ri de nervoso Hmm Que bela história Bela história Bela história Gostei Gostei Hmm Eu acredito Esse é bom Eu tinha 14 anos E era uma época em que toda a família passava a virada de ano na casa da minha avó Durante a viagem conheci um garoto em quem dei o primeiro beijo E resolvi levá-lo como meu amiguinho Para passar o reveillon com a minha família Meia hora antes da virada resolvi levá-lo para trás da casa da minha avó Que era bem escuro Para dar um segundo beijo A vontade de beijar era maior que o medo de ser pego No meio do beijo percebemos que tinha mais alguém lá Era a noiva de um primo meu que estava aos amassos com uma garota Meu Deus Eu quase morri E ela prometeu que jamais contaria o que viu Se eu fizesse o mesmo Ela se casou com meu primo e nunca mais tocamos no assunto Às vezes eu encontrava os dois nas festas de família E ela me olhava com uma cara de demônio De quem tinha minha vida nas mãos Fiquei tão traumatizado que passei anos sem beijar ninguém Iza Amorim Eu acreditava em papai noel quando era pequena E tal Porque meu tio se vestia de papai noel Mas teve um dia Que ele falou Ho 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 Senta aqui no meu colo que vou te entregar o seu presente Hmm... Cento e... 190 Eu não vi mais a Livia Meu primeiro beijo foi numa brincadeira de salada mista Brincadeira de salada mista Que boca que p*** é essa Pera, uva, maçã ou salada mista Nesta brincadeira um dos participantes tinham os olhos vendados E um grupo de pessoas faziam uma fila Existiam alguns truques para a pessoa conseguir beijar quem queria Alguns apertavam os olhos da pessoa quando chegava Aquela gatinha ou gatinho A minha infância não foi assim Droga Eu queria que falasse Amiguinho LubaTV Sede a luz Hoje eu vou te ensinar Como comer uma fatia de pizza de frango catupiry Primeiro você coloca ela na boca Depois você ferra os seus dentes E faz um movimento digital E você continua repetindo isso Até você sentir Que ficou estranha a sensação Como assim ficou estranha a sensação? Que você pega um pedaço de coca Especificamente um copo dos Minions Pera aí tem mais Se você viu esse tutorial ainda não aprendeu como comer um pedaço Uma fatia de pizza de frango catupiry Peri Peri Você é idiota Foi obrigada a beijá-lo e ele tinha acabado de comer uma paçoquita Foi tão ruim Como assim ruim? Que até hoje não suporto nem sentir o cheiro de amendoim NÃO Traumatizou com paçoquita NÃO Eu amaria se o meu primeiro beijo tivesse gosto de paçoquita Pelo menos iria me distrair do desastre que foi o meu primeiro beijo SE INSCREVE GALERA PRA MAIS PAU Se esse vídeo chegar a 100 mil likes eu corto a minha mão fora Então você pega tinta e branco Pfff FF 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 Olá turminha tudo bem? Eu sou o Luba Muito obrigado por assistir essa compilação dos melhores momentos da turma-feira E voltando com tudo a próxima tarefa pra turma-feira da semana que vem É vocês me contarem histórias constrangedoras, micos ou qualquer coisa que consideremos levemente interessante de primeiro dia de aula Não sei vocês, mas era uma coisa que me deixava extremamente ansioso Uma vez eu não dormia a noite inteira Porque eu estava agoniado, eu queria ir logo pro primeiro dia de aula Cheguei lá, tivemos as aulas e etc, revi meus amigos blá 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 no recreio Fiquei com enxaqueca e vomitei na escada Acontece Qual foi a sua história? Pode contar no twitter, pode contar em vídeo no youtube, pode contar no discord Contanto que você use a hashtag Turma-feira primeiro dia Ok? E a gente se vê semana que vem O vídeo já acabou, pode fechar Tchau Tchau Tchau